Música Bem vindos a mais um Chapéu do Presto E no episódio de hoje, episódio de domingo que eu faço a cada 15 dias Eu resolvi adiantar uma leitura muito rápida na verdade Bem, eu estou falando, não vou enrolar, porque eu estou falando de Moscha Dick A lenda da baleia branca do Gonzalo Martins com Francisco Ortega Lançamento da Conrad, que chegou agora, faz dois dias em casa Eu queria adiantar essa leitura porque, bem, eu tenho alguns vídeos que já estão no meu estoque Há algum tempo, já foram editados, gravados e tal Mas esses últimos dois dias, essas últimas sexta e sábado Vieram várias revistas que estavam, não sei, estavam encavaladas Revistas como Cromáticas, que eu falei ontem Ou revistas como o Moscha Dick, que eu achei que ia vir só para a semana que vem E ia demorar um pouco Veio tudo junto E são histórias interessantes Acredito que essa revista, o Moscha Dick, por exemplo, ninguém tenha falado ainda Então eu quis aproveitar o momento e dar uma adiantada numa leitura que eu já queria fazer Bem, antes de tudo, eu acho que vale a pena falar sobre a editora Conrad bem um pouquinho Eu não vou fazer o histórico da editora, nem pesquisei Mas é bastante importante para mim ler esse retorno da Conrad, né, ler revistas desse retorno da Conrad Que desde acho que 2019, não, 2020, ela está tendo esse ressurgimento muito por causa do Cássio Medawar e a equipe dele Ele tem que dar parabéns para um ótimo editor E ele tem uma equipe sensacional que sempre tem os vídeos no YouTube lá de sexta-feira Acho que é sexta-feira que saem os vídeos da Conrad E eu assisto todos, eu gosto de todo mundo lá que eu já via dos vídeos da JBC Alguns deles, outros são mais novos, mas enfim Essa relação que eu tenho com a Conrad, ela vem de quando eu comecei a ler quadrinhos Eu comecei, claro, com as revistas da Abril, com super-heróis Eu comecei muito antes, com Turma da Mônica e vários Disney, Turma do Arrepio, Trapalhões e tal Mas eu comecei a colecionar com a Abril, com super-heróis Superman e Batman, uma vez ou outra eu falo isso E a Conrad foi uma das responsáveis por mudar um pouco a chave de super-herói Tem um pouco a Cluck com as revistas do Ken Parker Que foram sensacionais, eu já comentei sobre essas especiais antes das mensais Que eu estou falando agora por causa da Mythos Mas a Conrad trouxe os mangás, principalmente os mangás Que eu tenho a coleção completa do Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo Que era uma série que eu gostava por causa da televisão, da TV Manchete Enfim, esse parênteses enorme é só para falar Como eu gosto muito da Conrad Ela teve uma trajetória muito importante ao longo desses primeiros anos Últimos anos dos anos 90, primeiros anos dos anos 2000 Com publicações muito diversas Tanto com revistas em quadrinhos, quanto em literatura E tem muita coisa boa que vale a pena procurar em sebo Mas depois teve um momento que ela desapareceu Passou por problemas econômicos Eu achei que ela até tinha descontinuado E aí o Cássio Medawar vem para salvar, resgatar a editora E, bem, valeu Cássios, valeu a equipe do Cássios Que eu não vou lembrar a todo mundo Que eu, como eu disse, acompanho desde a JBC Mas nessa nova retomada da editora A gente não tem mais os mangás Porém tem várias revistas interessantes Que estão sendo lançadas Muitas revistas nacionais Indo direto, semana a semana, para a internet Revistas argentinas, revistas chilenas E agora, a partir de 2021 Não lembro se 2020 teve Mas a partir de 2021, principalmente As revistas físicas estão sendo lançadas E Moshadik é uma delas Essa aqui não foi Acredito que não tenha ido para a versão digital Ela veio direto nessa versão física E é uma revista muito legal Moshadik, não se enganem Não é sobre a Momidik Ou não necessariamente é sobre a Momidik Não é uma versão cômica disso Nada a ver Moshadik, ela vai contar a história Fazer um resgate histórico De vários relatos Que ocorreram no começo do século XX No começo do século XIX Na verdade, outros relatos Até mais antigos A Moshadik, por exemplo Ela faz parte da mitologia Mapuche Que é uma mitologia De um dos principais povos originários Que a gente ainda tem no Chile Também tem na Argentina Mas principalmente no Chile E a Moshadik A Moshadik é uma baleia branca Que fica na ilha de Moshadik Ela tem todo um histórico Que eu não vou comentar aqui Porque eu vou perder vários detalhes E vários deles estão dentro da revista Mas o grande lance É que por volta de 1820 Teve um acidente Uma embarcação O baleeiro Essex Ele naufragou Matou várias pessoas As pessoas se perderam E eu não sei se foi apenas Para a versão Em quadrinhos Do Moshadik Ou foi baseado em relatos oficiais Que teve três sobreviventes Que ficaram 80 dias presos Num barco E que, bem Eles sobreviveram da forma Que deu Os que sobreviveram E vários mortos Quando eles foram encontrados É uma cena bem Bem gráfica Mesmo com o tipo de desenho Que não é um desenho É um desenho mais Cartunesco Acho que dá para dizer Que é um desenho mais cartunesco Por assim dizer Olha só um pouquinho da arte O que eu quero dizer O que eu quero falar Na verdade É que esse acidente Esse naufragio Em 1820 Por causa de uma baleia branca Ele vai inspirar O Herman Melville Para fazer o clássico Da literatura Moby Dick E tem aquele capitão louco Atrás dessa baleia enorme Essa baleia gigante Que ele quer matar De todo jeito É uma história bem legal Uma história bem pesada Recentemente Teve uma adaptação De quadrinhos Que a Pipoca Nankin Trouxe para cá E agora A Trêm Fantasma Eu tinha comentado ontem A Trêm Fantasma Está trazendo uma Do Bill Sinkervich Que já foi lançada Pela Editora Abril Nos clássicos da literatura Acho que era esse o nome Nos comecinhos dos anos 90 Não sei se é final Dos anos 80 Entre 89 e 91 Foi lançada essa revista Que é uma adaptação Do livro Do Melville Do Moby Dick Mosha Dick Vai contar Justamente A história Dos relatos Vai reunir todos Esses relatos Dramatizar Todos esses relatos Dos anos de 1820 Misturar com algumas lendas Mapuche E trazer a base Do que viria a ser O clássico Do Moby Dick Então é uma revista Bastante interessante Porque vai misturar Questões de lenda Questões de história E questões Da própria literatura mundial Muito interessante a proposta E a história É bem legal Ela foi lançada inicialmente Em 2012 No Chile Então ela é bem recente Se a gente for ver O roteiro Do Gonzalo Martínez E os desenhos Do Francisco Ortega E aqui eu tenho Vou mostrar um pouco Da arte Eu já tinha mostrado Vou mostrar um pouco mais A gente vai acompanhar O Caleb Hinnan É o filho de um empresário Do ramo náutico Um empresário Que tem suas baleeiras Caça baleias No início do século XIX E aí ele vai fazer amizade Com o Mapuche Que tem uma certa obsessão Para encontrar Essa grande baleia branca Que faz parte Da sua própria história Então aqui a gente vem Ver uma mistura De relatos oficiais Sejam eles verdadeiros ou não Mas oficiais Da década de 1820 Com lendas Mapuche Alguma dramatização Traz uma aventura Muito interessante Passando basicamente Por toda a costa Da América do Sul Ou pelo menos A costa oeste Da América do Sul A gente tem o barco Indo para o Chile Indo para o Chile Principalmente Na ilha de Mocha Que vai ser nessas mediações Que eles vão encontrar A baleia branca Mas indo para o Peru Depois atravessando por terra Inclusive Para chegar em Buenos Aires E voltar Vindo por baixo Até o Oceano Pacífico São basicamente Uma grande aventura De viagem Entre esses dois personagens Que vão ficar Muito amigos Eles vão fazer Uma amizade Misturando um pouco Com as lendas E com esses relatos Antigos É interessante Que tem um momento Que eles vão Para a aldeia Mapuche Do Agiru Leftraru E lá a gente tem Algumas Uma ampliação Do que foi A lenda Da Mocha E ao ampliar Essa lenda Contar um pouco mais Sobre qual é O envolvimento dela Na cultura Dos Mapuche Tem uma passagem Bem interessante Que mostra Como os Mapuche São extremamente guerreiros É uma etnia Que sobrevive até hoje A duras penas Com vários conflitos Com o homem branco Com o colonizador Mas que ele é Uma etnia Bastante guerreira Ela é uma sobrevivente Uma sobrevivente Que lutou E impediu o avanço De outro povo Expansionista Que eram os Incas Eles sobreviveram Aos Incas E impediram Que os Incas Descessem mais Para o sul Por exemplo Depois Eles impediram Que os Que os colonizadores Europeus Os espanhóis Destruíssem Completamente As aldeias Mapuche E atualmente Eles estão lutando Pela sobrevivência Nas suas aldeias E contra alguns políticos Existe um super preconceito Contra os Mapuche Em algumas Vindo de algumas De alguns segmentos Da população Enfim É muito interessante A gente ler Moshadik Para ter essa base Do que viria a ser Moby Dick Para ter um pouco Sobre essas lendas Essas lendas reais Do começo do século XIX E conhecer um pouco Desses outros De outros povos Que existem Na América do Sul De vez em quando Eu estou comentando isso Eu estou vendo Que está sendo Bastante recorrente Porque Bem Nesses últimos dias Eu estou lendo histórias Vindas de outros lugares Não só As tradicionais histórias Norte-americanas Estadunidenses De super-heróis Então eu estou Começando a entrar em contato De uma forma mais De uma forma maior Com essas outras populações Próximas Do Próximas do Brasil Do entorno do Brasil Então enfim A edição Que a Conrad publicou Do Moshadik Ela é bastante interessante A história Ela é bastante envolvente Tem 110 páginas Acho que não chega a 110 páginas De quadrinho Mas é um quadrinho Que envolve Que faz a gente Ser participante Da história É muito interessante A forma Como esses dois personagens O Caleb e o Aliro Eles se interagem Como eles fazem amizade A presença Dessas lendas Desses relatos Sendo amarrados De uma forma Completamente orgânica Trazendo uma história Muito bem Muito bem desenvolvida Mas Para além disso A gente tem Alguns textos Textos Como esse Essa nota preliminar Vai falando Fazendo um resumo Do que seria O Moshadik De como que essa Revista Foi pensada Mas depois A gente tem Uns A bibliografia De pesquisa Vários Vários verbetes Num Num losário Bastante interessante Que vai falar Tanto Sobre a vida No mar Desses marinheiros Termos que são utilizados Por esses marinheiros Como alguns povos Eu acabei de ver Aqui folheando Por exemplo Que eu não li todos os verbetes Quem são os filhos do sol E os filhos da terra Que eu já sabia Quem eram eles Mas aqui está Explicando quem são os dois Aprofundando Essa breve passagem Essa breve passagem Existem cidades que aparecem Existem cidades que aparecem Tipo o Selkinã Que é um outro povo originário Que vive mais ao sul ainda Vivia na Patagônia E que infelizmente foi dizimado Pela colonização Não necessariamente com guerras Mas com doenças Mas com doenças Que os colonizadores O homem branco Levou para lá E um texto do próprio Francisco Ortega Contando como que foi a pesquisa Que ele teve para fazer esse texto Em busca de nossa baleia branca E é um relato bem interessante Pessoal e histórico Dessa Da constituição Da elaboração De Mocha Dick Gostei muito Dessa revista do Mocha Dick Dessa revista da Conrad Ela está num preço Bem interessante Eu paguei acho que 24 reais Em promoção Mas o preço de capa dela é 29 Então não é tão alto assim Uma possibilidade De a gente conhecer um pouco mais Da cultura Da nossa América do Sul E uma revista Que bem Ela tem Ela é inédita no Brasil E vai falar Vai permear Inclusive A nossa Nossa cultura Com a lenda Que vai originar Os relatos Que vão originar A Mocha Dick Enfim Eu vou ficando para aqui Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chope do preço do Facebook Me sigam no Instagram Arroba o preço do lugar Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias com resenhas novas Tenho também o link da Amazon Qualquer compra da Amazon Ajuda muito o canal Como eu disse Mocha Dick Eu comprei pela Amazon Com promoção Não sei se promoção de pré-venda E vai estar ainda Nesse preço Ou se não tiver Coloca no carrinho Que vez ou outra Sempre tem um Baixo preço das coisas Então é capaz de comprar Até mais barato Do que eu paguei Mas compra pelo link Para ajudar O canal do Presto Eu A trazer outras revistas Diferentes Como essa Mocha Dick Foi uma delas Que eu quis trazer Enfim Eu vou ficando por aqui Acompanhe também O Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus A gente conversa sobre filmes Séries Quadrinhos Fala Tem entrevistas Com editores Com escritores Roteiristas Desenhistas Então Bem Spotify Anchorage Procura lá A gente se vê Em qualquer um desses locais Espero que tenham gostado do vídeo Comentem o vídeo E assim como eu falei ontem Tentem compartilhar Esses vídeos Esse vídeo do Mocha Dick Para outras pessoas Conhecerem essa revista Que eu acredito que não são Muitas pessoas Que vão entrar em contato E como eu falei ontem Mais uma vez Lembrando o vídeo do Alessandro Que eu não sei se ele fez Semana passada Ou outra semana Mas nós como leitores De quadrinhos A gente tem que furar As bolhas dos próprios Leitores de quadrinhos Existem vários nichos O cara que só lê Super-herói O cara que só lê Juiz Dred O cara que só lê Mangá E bem Essas Essas pessoas parecem Que não conversam Não só Pessoalmente Mas não conversam Lendo outras Outras literaturas Outras revistas Em quadrinhos Ou não tem abertura Para essas outras narrativas E bem Para o nosso mercado Para o nosso vício Em quadrinhos Continuar E até ter uma possibilidade Uma expectativa De baixar o preço Das revistas Que está cada vez mais caro A gente precisa de mais leitores E de certa forma Tem bastante leitor Mas eles estão nichados E se essas pessoas Começarem a conversar Entre elas Essas pessoas começarem a ler Isso só vai enriquecer Mais e mais Nós mesmos E o nosso mercado Enfim Sem contar o quadrinho nacional Que também está dentro Dessas bolhas Que precisam ser furadas Enfim Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Tchau